Fala meus amigos, tudo já é com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos fazer umas aquisições, tá? Mas antes eu quero agradecer a todos que estão dando a oportunidade de crescer a coleção, comprando videogames comigo, tá? Lembrando que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tem live de venda, tá gente? E esses são os envios da semana, quero agradecer a todos. E toda semana tá sendo assim, tô fazendo bastante promoções lá nas lives e a gente sempre tá indo com o carro cheio pro correio, tá? Então o episódio de games, Whatsapp e Instagram está aí na descrição pra gente trocar ideia e negociar, beleza? Então agora a gente vai lá atrás desses itens do vídeo de caçada de hoje, né? Vamos lá! Já tô com os itens aqui à mão, gente, que o meu colega Gilson aí me forneceu e ele também deu essa televisãozinha aqui pra eu poder testar os games, usar lá, jogar, né? Obrigado Gilson, meu Deus abençoe, obrigado mesmo, tá? E qualquer coisa a gente tá à disposição. Aí chegando em casa vamos mostrar o conteúdo dessas caixas. Bom, o carro já está descarregado, já está tudo aqui. Agora eu vou deixar as fitas todas no chão pra eu poder mostrar pra vocês mais rápido do que mostrando uma por uma, beleza? Então teve bastante coisa, como vocês estão vendo. Teve jogos de Master System, jogos de Nintendo 64, jogos de Nintendo Wii U, jogos de Super Nintendo, tem um monte ali. E veio até um Super Famicom, hein? Olha que maneiro. Esse tá bonitão. Então, bora lá? Vou começar mostrando pra vocês aqui, ó, os jogos de Master System e sem caixa, tá? Esses daqui são jogos, ó, Golden Axe, Castlevânia... não, pensava que era Castlevânia. Vários joguinhos bons, hein? Ó, Ken Seiden é legal. O Alex Kidd. Castel of Illusion também. Mônica no Castelo do Dragão, esse daqui é incomum de ver. Esse aqui é o... Nuclear Criature. Esses daqui são os jogos de Master System sem caixa, tá? Agora, esses daqui, ó, são os que vieram com caixa. Tem o Land of Illusion. Tá sem manual. Tá aqui o jogo. Aqui o Gauntlet. Também sem manual. Era de um Amanda. Global Guardians. Também da Amanda. Ó, o da Nan tem manual. E esses dois aqui, ó, eles estão sem jogo dentro. E aqui estão os jogos de Mega Drive, tá? Esses daqui que eu vou mostrar pra vocês primeiro, eles estão sem manual, tá? Só a capinha e o jogo. Aqui, ó, tem os de 10 jogos em 1. Sonic 3, James Pound, Fatal Fury, Alex Kidd. Aqui em cima, ó, temos mais alguns jogos, tá? Sonic Spinball, Sonic 3D, Blast. E aqui pra cima aqui, ó, temos alguns completos, ó. Tem Chique Chique Boys. Golden Axe 2. Aqui um de futebol. De basquete. Esse aqui, ó, tá bem completinho. Tem vários panfletinhos junto com o manual. Esses dois aqui, ó, são paralelos, tá? Beleza? E esses daqui foram os jogos de Mega Drive. Esse aqui é o lotezinho de fitas paralelas, tá? São todas paralelas. E aqui são as fitas originais, ó. Tem aqui uma CIB, que é Complete Inbox, tá? Esse é o termo usado por colecionadores. Uma da F-Zero. E também tem uma aqui, ó, do Robocop vs Terminator. Essa daqui, ó, é diferenciada. Essa capinha aqui, ó. Ela é de plástico. Olha que legal, hein? Muito top, né? E aqui está o cartucho. Ela é assim, ó. Muito bonito esse cartucho. Muito legal mesmo. Beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês com detalhes todas essas fitas aqui originais. A começar por aqui, tá? Ó, temos... Deixa eu dar um foco aqui. Mortal Ultimate. Castlevania Drácula X. Yoshi Island. Super Metroid. Bomberman 3. Gradius 3. Essa aqui é Relabel. Puzzle Bubble. Batman Returns. Street Fighter 2. Mortal Kombat 1. Que eu não estou conseguindo ler. Baws. Aqui é de motinha. Tem Mario Kart. Ó, tem do Mickey, Mania. Lamborghini. Mortal, né? Essa daqui é difícil de eu encontrar ela. É a Mega Man X3. Difícil de encontrar, hein? Mega Man X3. FIFA. Super Street. Zelda. Ó. Spider-Man. Fatal Fury. Hang Time. Encantation. Donkey Kong. Ó, tem várias coisinhas legais, ó. Lion King. Donkey Kong 1. Star Fox. Home Alone. Essa daqui é a primeira vez que eu vejo esse cartucho original. Só via paralelo. Ó, tem aqui o Gradius. Donkey Kong 2. Donkey Kong 3. Bomberman 2. Super Mario All Stars. Mas Super Mario World. Aero Acrobat 2. Tem muita coisa legal, hein, gente? Ó. Wolverine. International Super Star Soccer. Somente isso e a Deluxe. Ó. Que legal, né? E esse joguinho aqui é legal, hein? Joguinho aqui, ó. Da Branca de Neve. É top, hein? Quem já jogou, deixa aí no comentário. Agora eu quero destacar pra vocês esse acessório aqui, ó. Esse é o Super Game Boy 2. Vocês já viram o vídeo aqui no canal do Super Game Boy 1, tá? O Super Game Boy 1, ele funciona jogos de Game Boy. Apenas Game Boy, tá? Esse aqui é um acessório que você encaixa aqui a fita do Game Boy. E encaixa tudo isso aqui, ó, no Super Nintendo ou Super Famicom. E ele vai rodar o jogo do Game Boy, tá? Esse daqui, que é o Super Game Boy 2, ele funciona jogos do Game Boy Color. Coisa que o 1 não faz, tá? Então esse aqui é bem melhor. É bem mais difícil de você encontrar aí esse item, né? Porque ele tem essa particularidade aí. Ele funciona jogos do Game Boy Color. Olha que maravilha, hein? É a primeira vez que eu pego esse daqui, ó. Show de bola. Esse aqui vai ficar pra coleção. Olha que bonito esse Super Famicom, também que veio nesse lote. Show de bola. O Gilson aí, meu amigo, ele tinha dois lá. Ele falou, não, pega o mais bonito aí pra você. E ele deixou ficar com esse aqui, ó. Olha que bonito. Esqueci de mostrar pra vocês também, mas tem esse Evander Holyfield. Aqui, ó. O japonês do Mega. Vieram esses jogos de Wii U completos. Ó, Super Smash Bros. E esses itens aqui, ó. Infelizmente, não funcionam, tá? Ele me deu de brinde. Um monte de cartuchinho paralelo. E aqui uns originais de 64. Vários jogos bons aqui que não funcionam, infelizmente. E pra finalizar, o lote de Nintendo 64, tá? Esses são os últimos jogos do lote. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem umas coisinhas legais, ó. Mario Party 3. Esse Kirby. Pokémon Stadium. Ó, duas Donkey Kong 64. Tony Hawk 2. Turok. Mario Kart. Bastante coisinha legal, tá, gente? Então, esse daqui foi o vídeo dos itens, tá? Espero que vocês tenham gostado. Gostou de qualquer coisa aí, tem intenção de comprar? WhatsApp e Instagram na descrição pra gente negociar, beleza? Então, fica todo mundo com Deus e aguardo o contato de vocês aí, beleza, gente? Valeu, até o próximo vídeo. Lembrando que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tem live de vendas também, beleza? Acompanhem lá. Falou, gente? É nóis. Agora um baita trabalho pra limpar tudo isso aqui e testar também, né? Fazer o segundo teste. Porque o Gilson, quando vendeu pra mim, testou tudo, falou que tava tudo funcionando. A gente sempre tem que fazer a segunda conferência, beleza? Falou, galera? Hoje até meia-noite. Até meia-noite nada. Até 5 horas da manhã é dia ainda. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri